E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Westland Galera, o vídeo de hoje é uma informação muito top, tá galera, muito top mesmo Antes de eu começar aqui essa informação pra vocês, eu gostaria muito de pedir o like de vocês e a inscrição Tá, e que vocês deem um pulo aí no meu canal 2, o primeiro link da descrição, dá aquela força lá se inscrevendo Assistindo o vídeo e botando o like pra fortalecer, beleza galera? Na quinta-feira galera, olha o tempo que tem, hoje é segunda-feira e esse vídeo tá saindo na terça, tá? Quinta-feira 21h18 eu mandei, boa noite, o jogo não está salvando na Google Play, eu mandei essa informação pra eles Olha aqui o que eles responderam pra mim aqui, Dear Sidney, há um bug com a conexão da conta do Google Funcionando em alguns casos, tá galera? Nós vamos entregar a correção na atualização mais próxima em breve Então galera, eles estão cientes disso aí, outros jogadores já reclamaram com eles, então nós vamos aguardar E vamos esperar essa atualização aí, tá? Mandei uma outra mensagem pra eles ali, que eu não posso mostrar pra vocês ali, tá galera? De momento, vou esperar eles me responderem, aí se a gente for respondendo, eu trago pra vocês, tá galera? Então, paciência aí, valeu? Muita paciência que o jogo vai salvar, tá? Você não vai perder o seu progresso E no próximo vídeo galera, se vocês quiserem, eu vou trazer como você salvar o seu progresso, entendeu? E não perder ele quando o jogo atualizar, tá galera? Não zerar o que tu já fez, beleza? Agora o que a gente vai fazer aqui galera? Vamos partir pra nossa gameplayzinha aqui galera, que a gente precisa subir... Subir XP aqui galera, vambora, vamos subir XP aqui, beleza? Cara, que esse jogo tá fenomenal, o jogo é fantástico, fantástico Tô curtindo demais, tá galera? Tô curtindo demais mesmo, vamos ver aqui galera Eu acho que eu já vou assim mesmo, cara, eu acho que eu já vou assim mesmo Tô com comida pra caramba aqui, ó Com aquele... Eu não tô com muita arma né galera, eu não tô com muita arma Esse que é o grande detalhe da parada aqui Vamos fazer uma parada diferente aqui galera? Vamos fazer uma parada diferente? Eu quero ir lá naquela parada do búfalo, cara Eu vou na parada do búfalo aqui, eu vou pegar esse... Vou pegar esse facão aqui, beleza? Vou jogar essa parada pra cá, eu vou com isso aqui, com isso aqui Vamos com essa pistolinha aqui galera, vamos com essa pistolinha aqui Já tá fedendo a peixe né galera Essa daqui tá boladona galera, 75 de dano mano, 75 de dano Vamos lá no evento lá do búfalo doidão, búfalo doidão Cavalo aí, cavalo aí tá bolado galera, a gente tem que fazer o estábulo dele aí Só que é complicado tá, é coisa pra caramba que tem que fazer ali hein Beleza? Falaram que aqui no negócio do búfalo aqui o bicho pega galera, cadê? Aqui as paradas do búfalo aqui ó galera ó Tem búfalo amarelo aqui, dá pra gente ver aqui ó, não Só se tiver com a parada do estábulozinho Cadê? Vamos ver se tem mais outras coisas de búfalo Caraca o mapa é gigante né galera Vamos nesse primeiro aqui galera, vamos botar um correio aqui rapidão aqui ó Pasto dos búfalos Moleque, o bagulho aqui deve ser carne de pescoço, vocês estão me botando na furada galera Estão me colocando na furada Mandando invadir aqui o pasto dos búfalos Mas beleza, vamos lá, vamos lá no miudinho aqui no sapatinho Vamos ver o que a gente consegue aqui pela beiradinha aqui Eu não sei como é que funciona, vamos pela beirada né galera Vamos pela beirada aqui ó, o boneco cara, o gráfico tá maneirinho O gráfico tá maneirinho, beleza Mas não tem nada aqui não Que mapa gigante rapaz, olha isso Que isso malandro Tem certeza que esse aqui é o mapa mesmo? Ó, encontramos uma paradinha aqui pra gente pegar aqui Uma frutinha pra gente pegar Vamos pegando essas paradas aqui, a gente não sabe qual é né galera Não sabe qual é Isso aqui dá pra pegar? Sinto o cheiro de outro vaqueiro Ih rapaz, tem vaqueiro aqui na parada aqui O que é isso aqui? Isso aqui não pega não né, só enfeite né Só enfeite, pega aqui essas pedrinhas aqui Vamos ali no... No cacto aqui galera Nada aqui? Não vem ninguém em cima? Vamos ver o que acontece aqui hein galera Vamos ver o que acontece aqui Nível 13 Eu tô um pouquinho lento aí pra subir o nível galera Porque porra, tá complicado galera Tô postando muitos jogos O que é isso aqui galera? Pô, tem umas paradas no chão aqui Mas não dá pra gente pegar cara É a zoeira É a zoeira Rapaz, que isso? Não tem nada aqui? Tô mesmo, vamos começar a invadir aqui galera Vamos começar a invadir aqui Opa, 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 opa Bauzinho pro papai né Bauzinho pro papai Papai gosta né Vamos ver galera Vamos ver o que tem aqui ó Vamos pegar Show Show de bola Beleza Opa, tem uma paradinha vermelha ali Será que a gente vai atacar ele? Coiote galera Coiote Show Já era Ih, o que é isso aí? Tá vindo em cima da gente? Não, tá vindo em cima da gente não Que pô Vamos ver ali galera Vamos ver se é o Ah, o bufaluzão aqui Boladão galera Já era Morreu 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 Parceiro Morreu e não me deu nenhum dano galera Morreu e não me deu nenhum dano Beleza Vamos ver aqui Que a gente consegue pegar dele aqui hein galera Ah Tem a carninha aqui né garoto Tem a carninha aqui né galera Vamos, 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 vamos Que a gente vai conseguir matar essas paradas todas aqui hein galera Beleza Show Chora neném Chora Tem um cachotinho aqui ó E ele tá vindo galera Ele tá vindo Vamos pegar esse outro de vermelho aqui ó Esse outro no mapa vermelho aqui Vamos ver o que a gente faz aqui Essa porra aqui é um É um bagulho de dar uns taps O mapa galera Caraca que porra é essa Caraca tira a quadra da gente Tira a quadra da gente Vamos matar ele de boa Pega aí Show Matamos o bufaluzão Búfalo Bill Vamos pegar ele aqui ó Vamos pegar ele aqui Tem um montão galera Ih Morreu É galera Tem que ir aos pouquinhos Tá vendo Estou em bando galera Estou em bando Beleza Vamos matar esse coiote aqui Vamos matar esse coiote aqui Ih rapaz Que isso Complicado Quero ver se eu pego aquele lá então galera Caraca rapaz O bagulho aqui é doido Eles atacam a gente né Cá tem um montão Que porra é essa Vamos pegar ele aqui galera Vamos pegar ele aqui sozinho Boa Boa Nossa arma acabou Aquela parada Ela parece que era um chicote Galera Parece que era um chicote Beleza Pegamos ele ali Show Vamos pegar aquele outro Sozinho ali galera Caraca Tem um aqui sozinho Aqui Tem um aqui sozinho Aqui Ele correu da gente Ó Ele corre da gente Ó Boa Só uma facadona nele ali A gente já Já matou ele hein galera Ih que faca top galera Que facão top Boladão Hahaha Moleque Vamos matar esses búfalos todinho aqui galera Vamos matar esses búfalos todinho aqui ó Pega o coiote Pega o coiote Cara que é muita carne galera É muita carne malandro Olha aí Carne couro malandro Toma 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 esse atrevido Vamos pegar esse outro aqui ó Ih moleque Pega o coiote aqui Pega o coiote Acho que o coiote protege ele né Beleza Show Tá sumindo Show Tô com sede galera Tô com sede galera Tô com sede aqui Vamos beber uma água aqui Vamos comer essa carninha aqui Essa frutinha aqui Show Cara a frutinha é top Essa frutinha aqui hein galera Beleza 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 Não vai não parceiro Não vai não Matou no geral galera Matou no geral fácil E só não deixei ele correr, galera Só não deixei ele correr, ó Só tem mais um lá em cima, galera Tem mais um lá em cima Show Só no bucho Só no bucho E ela, fiquei preso Fiquei preso, galera Fiquei preso, ó Show Tu fica preso neles ali, hein, galera Tu fica preso neles ali, ó Tem que matar esse... Pega eles aí, galera Caraca, é muito búfalo, galera É muito búfalo Fica nele, rápido Show Que isso, galera Não acaba, não? Caraca, é um montão, galera Ha, 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 moleque Eles são tipo cegos, galera São tipo cegos, essas paradas aqui Galera, vamos jogar pra cá Vamos pegar o couro dele aqui, ó Show Vamos pegar o couro dele aqui Beleza, beleza Vamos lá, vamos lá Pega aquele ali em cima ali Não acaba, não? Os búfalo? Só no bucho, malandro Eu acho que agora acabou, galera Eu acho que agora acabou É, moleque Não, tem um... Tem mais, cara Que que é isso? Que isso, moleque Rapaz, aí Evento top, hein, galera Evento top Matei todo mundo, galera Matei todo mundo Que isso aqui, galera No chão Não dá pra pegar, não Esse facão aqui É top, hein, galera Esse facão aqui é top Matamos todo mundo aqui, ó Show Galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Valeu Deixa no comentário aí Que que vocês acharam aí Tamo junto Abração Fui Tchau 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 Tchau